Demais para o Lorde, bola fácil para a Vanderlei, Ramon está suspenso, Magal com isso, voltou a ser titular do Flamengo, Rafinha, matou na boa. Levanta a cabeça, faz bom lançamento, condição legal, Lincoln vai ficar cara a cara, ajeitou, triplou, olha o gol, Lincoln, gol! Gol! É do Coritiba, Lincoln, Lincoln com grande facilidade, a torcedora vibra demais, Lincoln recebeu livre, cortou com muita facilidade, ficou cara a cara, veja, lançamento, Lincoln condição legal, ele corta para o meio, tirou facilmente o Frauxes e bateu, Felipe não defendeu, Lincoln, 1 para o Coritiba, 0 para o Flamengo, veja, ele procura alguém, não tem ninguém, corta o Frauxes, bate no canto, nem bate forte demais, a bola está meio prensada, mas entra, 1 a 0 para o Coritiba, André Lofredo. O Lincoln mandou bem, né, ele se posicionou...